Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí uma prévia da nova arma que vai vir na atualização aí do dia 14, a Dagas Laser. É uma faquinha da hora aí, de antemão já queria agradecer aí ao parceiro aí, ao canal Shirunai Okami, vou deixar aí na descrição do vídeo aí pra quem não conhece, é um canal super da hora aí da China, ele me disponibilizou, na realidade ele liberou pra com que eu utilizasse esse vídeo e já queria agradecer a ele aí, salve pra tu, ele disse assim pra mim, Aí ó, beleza, ele liberou aí, o vídeo dele tá na descrição, o canal dele tá na descrição e se liga aí galera, essa faquinha aí ela tem um visual muito top, olha aí o visual dela. Eu não sei se ela é boa, não sei se ela é ruim, eu particularmente não posso nem falar muito de armas brancas, porque eu sou muito ruim com arma branca, mas eu resolvi trazer esse vídeo aí pra vocês verem. Parece ser muito boa, pelo menos pelo vídeo, ó, ele tem um dano muito bom e eu acho que vocês vão gostar pra caramba, o visual dela é top, né ó, pode ver aí ó, faquinha bem fluorescente aí, bem diferenciada. Não sei se vai ser igual uma faquinha normal ou não. Pra quem gosta de arma branca, vale muito a pena aí roletar, que ela vai ser de MN e de ZP, e eu acho que muita gente vai querer aí, a galera que joga modo fantasma, essa galera que curte aí o esgoto, o lodo, esses mapas aí, o novo né, o gladiador. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, eu trouxe aí mais pra uma prévia aí, pra vocês verem como é que é a jogabilidade, como é que é o slash, como que é mais ou menos o dano aí, ó. Você pode ver que duas facadinhas aí ela mata, ó, tá vendo? Parece ser uma faquinha normal, não sei, eu tô por fora de faca, mas espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixa o teu like, confere o vídeo do parceiro aí do canal, Shiro Nai, tem muita arma top lá, tem muito vídeo legal, sai vídeo todo dia também lá, e ele só faz review, cara, review, na realidade não é nem review, ele mostra a jogabilidade de cada arma, ele não fala nem nada, ele não narra jogo, ele simplesmente mostra a jogabilidade. Você que quer conhecer uma arma que ainda não tem no Crossfire AL, confere o vídeo dele lá, confere o canal dele, e mete o like, se inscreve, e é nóis. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, já deixa o teu like aí, curte a minha page aí que tá na descrição, não perde nada, valeu galera, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho